E constantemente a gente fala aqui sobre golpes, né, gente? Que as pessoas têm que ter muito cuidado, muita cautela, muita atenção ao fazer transferências, ao atender ligações, não ir confiando quando alguém solicita dinheiro, pede pra fazer alguma transferência. E tem que ter muito cuidado também, gente, na hora de fazer transferência pelo PIX, tá? Porque se você faz uma transferência errada, pode ser que você fique no prejuízo. Foi o que aconteceu em Paranaíba. O Alex Santos tem informações pra gente de um homem que ele fez um PIX errado para um beneficiário que acabou não devolvendo dinheiro. É, e um jovem de 21 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil pra registrar um boletim de ocorrência de apropriação em débita. É que ele fez um PIX no valor de 300 reais e teve como beneficiário um outro homem que ele não conhece e também não era quem receberia o dinheiro. Ele contou à polícia que a chave PIX era o número de um celular e tentou contato via WhatsApp por mensagens e também ligações pra informar a situação, pra que essa pessoa fizesse a devolução do valor. Mas o homem não respondeu às mensagens e também recusou diversas chamadas. Diante dessa negativa, ele procurou a Delegacia de Polícia Civil pra registrar os fatos e pediu providências também pra que seja solucionado esse problema. Ele levou a cópia do comprovante da transferência do PIX realizada para comprovar a situação. A pessoa que recebe um PIX e que sabe que não foi pra ela e mesmo assim não devolve, pode ser processada aí no âmbito civil e criminal. O criminal é a apropriação indébita que pode ter pena de 1 a 4 anos de prisão.